E hoje estamos aqui pessoal, tem a missão de limpar um pocinho aqui ó O poço está aqui assim ó, um pocinho estreito Vamos limpar de um lado e do outro, ver o que a gente consegue fazer aí para melhorar Serviço bem simples, mas vamos que vamos acelerar aí, vamos ver o que a gente consegue fazer esse serviço aí, beleza? Mas vamos fazer uma valente do lado de lá Vamos que vamos aí, aquele abraço aí, valeu! Lembrando pessoal, seja membro do canal por 1,99 Você vai concorrer todo mês sorteios e brindes Olha essa camisa, camisa top gente Seja membro do canal aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Vamos que vamos, passar os macetes para a rapaziada aí, beleza? E aqui é o seguinte pessoal, vamos entender o serviço tá? Vamos entender o serviço Primeiro passo é entender todo o procedimento que eu vou fazer Ó, dá para perceber aqui ó, ó, ali ó Tem uma cerca ali, entendeu? E o terreno, o poço vem para o lado de cá Qual o procedimento? Eu tenho que começar daqui para cá Esse é o procedimento Esse é o procedimento Saindo, entendeu? Tem que pegar saindo Então eu vou lá ó É um serviço simples, tá? Um serviço simples A frente está escorregando bastante É uma umidade de terra Na parte de cima onde a máquina está posicionada, entendeu? Quando eu movimentar a máquina Eu tenho que ter muito cuidado Para não escorrer na frente Beleza? Esse é o primeiro ponto E aqui ó É ir limpando, tirando o mato Fazendo as laterais Deixando pronta Vou fazer esse lado, tá? Vou fazer esse lado aqui Para depois fazer o lado de lá Vou ir levando o serviço pronto Vou dar uma acelerada no vídeo E vou explicando o serviço Vamos ver O dono dessa propriedade aqui A propriedade não é dono Ele está alugado É gente boa Gosta de criar um peixinho, entendeu? Só que, cara Tem coisa que Não dá O poço está muito raso E assim Já está alto, entendeu? Correto seria Puxar ele mais para o meio da varra Mais lá para baixo lá, ó Lá para baixo Puxar ele mais para lá, entendeu? Bom seria uma escavadeira Levantar uma parede Da parte de cima Dessa parte aqui, ó Levantar uma parede aqui E levantar uma parede Na parte de baixo Porque, cara Passa muita água nesse trecho de vaso aqui, ó A enchente passa toda aqui Entendeu? Então... Como que vai fazer? Para poder... Complicado, né? Complicado, né? Ah, vamos que vamos aí Olha aí, pessoal É... Continuando com a parede Olha aí, pessoal É... Já continuei na mesma posição No início do serviço, ó Já estou na parte final Desse lado aqui, tá? Agora vai faltar o lado de lá Já cheguei no final dele Usando o mesmo procedimento, tá? Tem uma hora, pessoal Muita gente me pergunta sobre hora de serviço Ó, esse lado aqui, ó Arrematado, tá gente? Tem uma hora e vinte De serviço Lá de carro Uma hora e vinte Já tem o serviço arrematado, tá? Pra lá eu não preciso voltar mais E agora é só pegar do outro lado Beleza? Aí o proprietário resolveu Arrar uma valeta funda lá na ponta Onde eu comecei O serviço Rasgar pra minha direita aqui Ele falou que vai rasgar Pra depois colocar um cano, entendeu? Então eu vou Terminar esse pedacinho aqui Já terminei praticamente E vou pegar do lado de lá, beleza? Mas vamos que vamos aí Olha aí, pessoal Já peguei Olha aí, pessoal Do outro lado agora Peguei ele lá na frente Lá, ó Peguei ele lá assim Estou aqui no Rudiano aqui, ó Estamos trazendo o serviço Tá? Fiz uma valeta Pra poder pôr o cano O dono do serviço Pediu pra rasgar, entendeu? Faz a valeta aí Vamos botar o cano Deixa comigo, deixa comigo A valeta Tá no esquema Secou a água Se ele tivesse falado comigo Quando eu comecei A primeira coisa Que eu teria feito Era ter rasgado a água Mas beleza Não vai mudar muita coisa, não Só o lado de lá Que vai ficar uma esquina no fundo Mas depois o peixe acerta Acerta na No tente Esse é o procedimento, ó Mostrando todo o serviço Pra limpar o poço Não tem errado, hein? Não tem erro Ah, eu quero aprender a fazer Tanque de peixe do zero É só ir no final do vídeo Assistir o vídeo todo No final do vídeo tem o link Dos tanques de peixe, tá? Dez vídeos Ensinando Passo a passo Todo o procedimento Pra fazer tanque Não tem como errar Beleza? Mas vamos que vamos dar sequência Do nosso trabalho aí Agora aqui é só Ver a graça Esse lado que eu tô aqui Fazer o mesmo procedimento Daqui a pouco eu chego No final do tanque limpando, entendeu? Eu sempre faço observação Do serviço, gente Traz ele pronto Traz arrematadinho Traz o serviço pronto Se não precisar, vamos Mas vamos que vamos aí Da sequência Olha aí pessoal O serviço finalizado Biguezinha pronta, ó Olha aí, ó Acabamento Lado de cá Lado de lá, ó Esperado, tudo arrematado Vamos aí, ó Mais um serviço finalizado aí Valeu? Um abraço aí Lado de lá